Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente, espero que vocês estejam ótimas, renovadas, sonhando, acreditando, produzindo e vendendo. Vamos para mais uma dica, gente? Olha o que eu preparei para vocês, tá? Vocês estavam ansiosos. Eu fiz a base no vídeo anterior, né? E lá eu falei que estaria fazendo o passo a passo para vocês, se muitas que não são nem um pouco ansiosas estão aguardando esse passo a passo, tá? E eu estou fazendo com muito carinho, com muitas dicas, esse laço lindo, que é leve, tá? E não é tão grande, tá? O laço em si, ele tem a medida de 9 a 10 centímetros, tá vendo? 10 centímetros, olha lá. 10 centímetros, e a base, no total, 12 com a ponta, tá? Então, olha que coisa linda. E Lili, que fita é essa, tá? Gente, essa fita aqui é da Laço Mania, tá? É a fita da Gitex, tem muitas cores e eu usei a pré-espontada, tá vendo? Que deu esse detalhe. Aonde você encontra essa fita para comprar? No site da Pintando e Bordando, tá? Olha as cores e a textura é maravilhosa. Então, vamos aprender? Agora, o assunto vai ficar sério, porque nós vamos às medidas, às dicas e o passo a passo. Mas, antes, deixe o seu like, tá? E ativa o sininho para ajudar o canal, tá bom? Então, ó, eu já deixei o miolinho pronto, eu fiz ele na manta. Tem essa dica e você encontra o link dela, tá? Na descrição do vídeo. Como também tem a base, tá? Que eu vou estar usando com esse alinhavo perfeito, que você também vai encontrar. O bico de pato, eu vou usar o 6,5, gente. Medida. 6,5, tá lá. Tá? Já está encapado. Aqui, para o lacinho, tá? Lateral. Eu vou estar usando dois pedacinhos da fita número 9, de 13 centímetros. Aqui, eu estou usando a Laço Mania, que é essa fita aqui, da Gitex. São dois lacinhos, eu já deixei um pronto, tá? Para facilitar. O outro, nós vamos estar fazendo. E para fazer o laço, nós vamos usar dois pedaços para cada lado. Aqui, eu estou usando o rosa e o azul. 38 centímetros. Dá para fazer ele maior também, tá? Peraí. 38 centímetros, tá vendo? São dois, duas cores, dois pedaços de fita para cada lado. Então, vamos começar montando o laço. Aproveitei aqui para organizar um pouco. Então, o que nós vamos fazer? Você vai escolher a parte que você quer que fique para dentro, tá? Que fique aparecendo aqui, ó. Você vai escolher essa parte que você quer que fique aqui para dentro e para fora. Então, você vai botar nessa posição. O amarelo, tá vendo? Esse baunilha que está aqui, vai ser o lugar do rosa, tá? Então, ó. Eu vou colocar o rosa por cima, que vai ser na parte de dentro. Então, eu tenho que marcar dessa forma aqui. Dobrei. Coloquei um alfinete, tá? Aqui, eu vou colocar a fita métrica um centímetro para cada lado do alfinete para cá. Só que eu marco pela parte de dentro ali, ó. O alfinete do meio, um centímetro para cá. Marco um centímetro para cá. Se você sentir dificuldade de marcar assim, você faz assim. Dobra o meio e marca um centímetro para cada lado, tá? Então, feito isso, eu vou abrir aqui essa parte azul. Se você conseguir fazer no olho, legal. Se você não conseguir, você pega aqui, ó, um centímetro. Tá vendo que um centímetro tá batendo aqui na pontinha do alfinete. Então, ó. Eu vou dobrar esse daqui, vou trazer aqui no biquinho, tá? Ali, ó. Fiz isso aqui, tá vendo? Ok. Agora, eu vou dar outra dobra. Só que essa dobra, eu vou dar reta, entendeu? Tiro o alfinete e faço isso aqui. Vou fazer novamente para vocês verem, ó. Eu vou pegar essa ponta aqui, vou trazer de encontro com a outra aqui. Olha lá. Automaticamente já foi, viu, ó. Quando você fez, quando eu fiz a dobra aqui, aí eu tiro o alfinete e faço isso daqui. O mesmo eu vou fazer do outro lado, tá? Então, nós vamos fazer a mesma marcação desse lado aqui. Então, ó, vou dobrar ao meio. O rosa vai ficar por cima, por dentro, tá? Boto um alfinete. Aqui, eu vou marcar, ó, um centímetro para cada lado. Então, eu marco por dentro, tá? Para facilitar na hora da dobra. Esse alfinete aqui das pontas, eu coloco por dentro. Olha lá. Então, ó. Ok. Porque ele facilita. Vou virar, tá? Aqui nós vamos ver aonde está batendo um centímetro. Ali. Novamente na pontinha do alfinete. Então, ó. Eu vou dobrar essa parte. Eu trago aqui do alfinete para cá, tá? Eu desço, tá vendo? Desci, eu seguro com o dedo. Aí, boto retinho para a lateral, olha lá. Fica uma assim e assim. O mesmo nós vamos para o outro lado, olha lá, ó. Agora, eu vou pegar essa ponta. Vou trazer aqui. Segurar com o dedo ali, ó. Segurei. Puxo para a lateral, tá vendo? Olha lá. Aí, eu coloco o alfinete novamente, gente. Ficando assim. As duas partes estão assim. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Com essa ponta para cima, o alfinete virado. Para mim, eu vou trazer aqui. Ponta com, ó. Ponta com ponta aqui. Aí, você deixa uma largura de seis, tá? Seis centímetros. Vamos colocar um alfinete aqui. Você vai dobrar. Vai achar o meio aqui, ó. Dessa forma. Olha lá. Marquei. Agora, eu vou pegar essa parte. Vou trazer aqui. Tá vendo, ó. Vou fazer isso aqui. E vou passar aqui por dentro as pontas. Centralizando nessa direção do alfinete. Aí, eu vou botar o biquinho de pato. Tá? Ali, ó. Assim. E assim. Olha lá. Prontinho para alinhar. Viu? Vamos fazer o mesmo nesse daqui, ó. Com as pontas. Vou novamente para vocês frisarem. Com as pontas. Deixa eu só arrumar esse alfinete aqui. Vamos lá, ó. Presta bem atenção na dobra. Nas marcações, ó. Com as pontas. Com o alfinete virado para mim. Essa dobra para cima, tá? Eu vou pegar uma ponta. Vou juntar na outra. Bateu seis centímetros. Espera aí. Aqui sobrou um pouquinho de fita rosa. Tá vendo? Normal sobrar. Bateu seis centímetros, gente. Espera aí. Olha lá, ó. Aí, você pega um alfinete. E coloca aqui nessa posição, tá? Colocou o alfinete nessa posição aqui. Aí, você vai fazer o quê? Vai trazer para cá. Olha lá. Ficando dessa forma. Só que, ó. Nós vamos puxar as pontas para cima. Eu armo ele de cabeça para baixo. Perceberam? Aqui eu vou centralizar. No outro, nós marcamos. Nesse daqui, eu não marquei, não. Porque eu já consigo fazer no olho, tá? Mas, se você tiver dificuldade, você faz aquela marcação que eu fiz no outro. Olha lá. Ó. Vou botar o alfinete, o bico de pato para segurar. E nós vamos para alinhavos. Eles já estão os dois montados, armados aqui, ó. Direitinho. Agora, vamos embora lá? Para alinhavar. Então, ó. Deixa eu tirar esse bico de pato. Ó. Prontinho. Aqui. Tá? Arrumei. Tudo bonitinho. Nós vamos entrar aqui, ó. Uma. Ó. Uma. Duas. Antes, tá? Vamos lá, ó. Uma. Duas. Tem dois pontinhos. Antes de pegar essa parte que tem várias. Agora, ó. Três. Quatro. Gente, presta bem atenção no alinhavo, tá? Então, dois na primeira. Sem estar com os dois. Dois nessa segunda parte. Aí, agora, aqui agora eu vou entrar, ó. Cinco. Ó. Seis. Olha lá. Agora, vamos arrumando e tirando. Seis, ó. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Ó. O onze aqui. E doze. Então, foram. Peraí, deixa eu puxar aqui a linha. Então, foram. Agora, nós vamos tirar os alfinetes. Doze pontos, tá? Dois aqui. Dois aqui. Quatro aqui. Dois aqui. E dois aqui. Agora, nós vamos virar aqui. Cortar esse biquinho que ficou, tá? Vamos tirar esse excesso aqui, ó. Eu vou selar, tá? Prontinho. Agora, nós vamos puxar. É hora de puxar. E ir arrumando, tá? Prontinho. Agora, deixa eu voltar. Vamos voltar com a agulha, tá? Vou mostrar pra vocês. Faz igual eu fiz. Pega o apoio na mesa. Olha lá. Ele já bem armadinho quando você volta. Agora, deixa eu puxar a agulha. Puxar bem a linha. Agora, vou levar aqui pro meio. Ó. E vou dar um nozinho pra ficar bem firme, tá, gente? Porque aqui, eu trabalhei com bastante fita, com a dobra, né? Então, ó. Vou dar outro nozinho. Prontinho. Ok. Olha lá. O mesmo alinhado, eu vou fazer no outro laço agora. Vamos lá? Vou dar um nozinho aqui. Deixa eu tirar esse excesso de linha. E vamos lá. Vou começar novamente, tá? Então, ó. Arrumei a fita. Um, dois. Fora, tá vendo? Olha lá. Três, quatro. Tá? Aqui, ó. Um, dois aqui. Três, quatro aqui. Cinco. Eu vou entrar ali. Cinco. Agora, ó. Seis. Posso ir tirando o alfinete. Agora. Sete. Tirar esse bico de pato. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Finaliza ali na ponta, tá? Pronto. Ó. Vamos lá. Ok. Tirar o excesso da ponta aqui. Aqui, agora, eu vou selar, tá? E vou puxar. Prontinho. Ó. Agora, nós vamos voltar com a agulha por dentro. Ó. Que lindo que ele fica, gente. Esse alinhavo fez essa sainha subir mais. Às vezes, um detalhe faz uma diferença, tá? Então, cortei, tá? Ah, Lili, mas é onde? Agora, nós vamos unir com cola quente ali, ó. Tá vendo como a linha ficou certinho? Então, vamos lá, ó. Ah, Lili, mas onde eu acho essa fita? Gente, no site da Pintando e Bordando, ela está com excelente preço. E esse detalhe na bordinha faz dar um tchan tão grande na fita que ela parece um portada, tá? Muito boa a textura, as cores. Não sei se dá pra vocês verem a beleza dela pelo vídeo, como ela é pessoalmente, tá? Eu sei que eu gosto muito do resultado e tenho trabalhado muito com a fita. Agora, enquanto está secando, vamos fazer o gravatinho? Dobrar ao meio, tá? Vou colocar um alfinete aqui. Vou trazer uma ponta aqui, outra ponta aqui, ultrapassando um pouquinho, tá? Ó. Agora, nós vamos ao alinhavo. Tirei o alfinete pra facilitar. Tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dá um nozinho na ponta antes que eu esqueça. Quem aí, gente? Vai fazer o laço, quando dá o alinhavo, puxa. A linha vai direto, porque esqueceu do nó. Isso acontece comigo, tá? Ó, puxei e voltei. Ó lá. Prontinho. Cortar. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui, ó. Cola quente. Fita número dois. Agora, a gente roda, tá? Ali, ó. Roda uma. Rodei duas vezes. Vou cortar. Vou passar a cola quente aqui, tá? E vou selar, gente. Prontinho. Agora que já secou, tá? Que voltou a consistência. Vamos colocar o laço na base. Então, ó. Cola quente. Cola quente. Cola quente, tá? Bora. Armando ele. Peraí, ó. Prontinho. Agora, vamos lá. Fita número dois. Não é essa. Aqui, eu vou fazer um teste da largura, ó. Vou fazer isso aqui. Pra ver o excesso que eu vou tirar. Então, eu vou tirar um pedacinho aqui. Ah, Lili, qual a medida dessa fita número dois? Deixa eu passar pra vocês, ó. A medida dela, gente, com a pérola aqui, eu acho que é 15, 14 centímetros. 15 centímetros, tá? Porque tá enrugado ali. Então, ó. Cola quente aqui. Cola quente aqui na lateral. Fita número dois. Vamos passando aqui. Ó. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu abrindo aqui, ó. Pra passar. O laço, você tem que ir arrumando, tá? Depois, a pérola vai chegar aqui em cima. Então, ó. Passei. Agora, vamos colocar o bico de pato aqui, tá? Bora. Colocando o bico de pato. Puxando bem a fita número dois. Deixa eu selar aqui embaixo. Então, agora, vamos colocar o bico de pato, tá? Ó. Bico de pato. Prontinho. Vou abrir o bico de pato. Passar a fita número dois por dentro, tá? Puxando bem, ó. Vamos lá. Agora, eu pego a cola, gente. Tá? Cola quente. Agora, vou arrumando aqui o laço, tá? É muito importante, nessa hora, você arrumar aqui, ó. Essa sainha aqui, tá vendo, ó. Essa bordinha aqui. Agora, vamos colocar a cola quente aqui. E fixar, tá? E fixar, tá? Vamos lá. Deixar secar um pouquinho, pra fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? Tá? Agora, vou abrir aqui. Vou passar cola quente. Colocar a fita número dois. Olha que acabamento lindo. Agora, nós vamos virar, ó. Você pode até usar ele assim também, tá? Mas, eu quero colocar o lacinho. Então, ó. Com a ponta da fita pra baixo, gente, tá? Eu vou passar a cola aqui e aqui, tá? E vou fazer isso aqui, ó. Ali, ó. Tá dando pra ver? Aqui, ó. Agora, eu vou virar o outro lado. Vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó. Cola quente. Cola quente. Tá, ó. Agora, pra você segurar aqui um pouco, ó lá. Tirar esse fiapo aqui, ó. E, prontinho, gente. Aqui, eu vou fazer, ó, mais uma ponta. E você lá. E o laço já está prontinho. O que vocês acharam, gente? Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês façam. Que vocês vendam muito, gente. Eu sou apaixonada nesse modelo, ó. E tá aqui. Quem fizer, me marca lá no Insta. O meu Insta vai tá na descrição desse vídeo. Tem um link. Tem também o link do grupo, tá? Do Facebook. Vai lá participar, tá bom? Qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Eu vou deixar pra vocês a mesma mensagem que eu postei ontem no grupo. Uma que tá no meu coração. A vida é um presente que só os gratos saberão desfrutar. Tenha um objetivo na vida. Seja grato a esse presente chamado viver. Ver que é uma oportunidade única que você tá tendo. Então, seja grato a Deus. Seja grato a vida. Seja grato a tudo. Mesmo nos momentos difíceis. Porque eles vão te mudar. Eles vão te modificar. Eles vão te tornar forte. Pra que você possa desfrutar dos bons. Então, ser grato é uma virtude. E aí E aí